Deus de Confusão O fogo está caindo dentro da congregação Vejo anjos passeando com sua bênção na mão O fogo cai, fogo cai, fogo cai Vem direto no trono do pai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Quando o fogo desce o inimigo sai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Vem direto no trono do pai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Quando o fogo desce o inimigo sai Sete de Deus deixa cair Sete de Deus deixa queimar Sete de Deus vem no povo ir Vem pra batizar Sete de Deus deixa cair Sete de Deus deixa queimar Sete de Deus vem no povo ir Vem pra batizar O fogo cai, fogo cai, fogo cai Vem direto no trono do pai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Quando o fogo desce o inimigo sai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Vem direto no trono do pai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Quando o fogo desce o inimigo sai Mas o Deus a quem servimos Não é Deus de confusão Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão Mas o Deus a quem servimos Não é Deus de confusão Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão O povo está caído dentro da congregação Vejo anjos passeando com sua missão O fogo está caído dentro da congregação Vejo anjos passeando com sua missão O fogo cai, fogo cai, fogo cai Vem direto no trono do pai O fogo cai, fogo cai, fogo cai Quando o fogo desce, o inimigo sai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Vem direto do trono do Pai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Quando o fogo desce, o inimigo sai Sede Deus, deixa cair Sede Deus, deixa queimar Sede Deus, vem do povo Vem pra batizar Sede Deus, deixa cair Sede Deus, deixa queimar Sede Deus, vem do povo Vem pra batizar O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Vem direto do trono do Pai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Quando o fogo desce, o inimigo sai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Vem direto do trono do Pai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Quando o fogo desce, o inimigo sai